Nós estávamos treinando para um campeonato brasileiro, né? E naquela época se fazia parte da seleção gaúcha. A maioria de nós estudávamos e trabalhávamos e tínhamos que dormir à noite aqui na ilha, no alojamento. Pegávamos a barca, a última barca, alguns pegavam a barca à meia-noite, às 11h30, às 11h30, à meia-noite. É, à meia-noite apagava o gerador, porque naquela época só tinha gerador aqui. Nós tínhamos aqui dormindo naquela época, naquela noite éramos em sete, que íamos levantar às 4h30, às 5h da manhã para fazer o treinamento. Na noite anterior tinha dado um vendaval, bem parecido com esse último que deu aqui. Não se sabe se foi curto-circuito, o que foi que aconteceu. No meio da madrugada, um dos colegas acordou gritando que tinha fogo. Eu fui um dos primeiros a descer, porque eu disse para ele, foi o Panteles, né? Só o Panteles, vai dormir, Panteles. Ele disse, não, Pradinho, é fogo. Aí ele abriu a porta do quarto e entrou uma fumaceira. Quem avistou o incêndio mesmo foi o Panteles, né? É. Mas isso foi coisa de Deus, porque a gente tinha quartos dos dois lados, um corredor no meio. E a única pessoa que dormia do lado que surgiu o fogo era o Panteles. Ele acordou 15 para as 3h da manhã, olhou para um lado, estava aquela fumaça e... Ah, não vai dar para remar porque tem encerração hoje. Virou para o outro lado, estava claro, é fogo. Aí ele saiu alertando todo mundo. E aí esse DT vinha apagar o incêndio. É, eu desci correndo, tinha uma escadinha no final do corredor. E tinha no outro lado do corredor uma porta de ferro que estava sempre trancada. Inclusive a gente reclamava, né? Sim, e as janelas tudo basculantes, né? As janelas eram basculantes. Aí eu desci com um extintor na mão. E era calor, né? Alguns dormiam nus, outros só de calção. É, o meu caso, né? Eu saí tentando amarrar um moletom na cintura e saí pelado de dentro. E eu desci, passei a mão nos meus documentos só. Eu estava de calção e peguei um extintor que tinha no pé da escada. E embaixo era um salão grande, onde era o vestiário. E em cima eram os dormitórios. E o fogo estava no forro do vestiário. É, e o fogo estava no forro do vestiário, no soalho do dormitório de cima. Mas já tinha fogo no chão também, já. Aquilo já devia estar queimando há algum tempo. E eu me lembro muito bem que o Prado estava tentando apagar o fogo e a gente descendo as escadas. Se ele não está ali tentando fazer isso aí, a gente não teria tempo de descer as escadas. A labareda ali. Aí o pessoal começou a correr, buscar incêndio, extintor. Até um fato curioso foi o extintor daquele da caraventaria lá. Aquele monstro do extintor. A gente trouxe até aqui. Quando chegou na hora de acionar ele e apagar o incêndio, ele só pingou e não fez mais nada. Não existia naquela época, eu acho que, manutenção desses equipamentos e tal. E aí o que se pensou? Os barcos. A primeira coisa que a gente pensou era salvar os barcos. Era um prédio todo de madeira, construção estilo alemã, né? Muito bonito até, com telhado de mansarda, assim. E o que eu acho que naquela noite deva ter dado um curto num reator desse. Depois que ele, dentro do forro, começou o fogo e continuou na madrugada. É, a gente não sabe porque o fogo começou entre o vestiário e o restaurante. A gente não sabe se foi alguma coisa do restaurante que entrou em curto e seguiu para o vestiário. Enquanto eu estava ali brigando com o incêndio, eu me lembro que quem mais chegou junto comigo ali, a gente gritando para o pessoal descer, todo mundo descendo e tal. Aí a gente lembrou que do lado tinha um depósito de gás, que era o gás do restaurante e do aquecedor dos banhos. Eram uns bujões de 100 litros enormes. Como a gente não tinha treinamento e na hora do pânico alguém gritou, ah, os bujões de gás, vamos tirar porque vai explodir tudo. Hoje eu me lembro daquilo, que loucura. A gente não tinha chave para tirar as mangueiras dos bujões de gás. A gente arrancava as mangueiras de borracha e saía correndo com aqueles bujões e jogava dentro do rio. E aí numa hora dessa assim, alguém lembra, ah, os barcos, vamos correr para os barcos. Mas antes disso havia uma tranca grande dentro daquelas portas, duas folhas. E a gente, principalmente o ciborgue, de todas as formas, tentou arrombar. Até que numa dessa ele quebrou. A gente entrou para pegar os barcos, mas aí a garagem, no fundo da garagem já estava em chama já. Aí a gente se lembrou, a primeira coisa, que era a coisa mais preciosa que a gente tinha na época, era aquele oito, o oito alemão, né? E aí, entre quatro, a gente tirou o oito para fora da garagem. Um barco que era para ser carregado a oito. O que comenta, né? Diz que o Zeca, o Zequinha, que vinha atrás por último, já saiu arrastado da fumaça. Esses barcos eram uns barcos importados que a gente tinha ganhado do governo. Uns barcos foram distribuídos aqui. E para a União tocou o oito. Era uma flotilha de barcos. Tinha um oito e um dois cem aqui, que era do Barroso. Inclusive, estava o oito, que era o nosso. E um dois cem, que era da mesma flotilha, dois cem do Barroso. E um quatro cem, que estava emprestado para a gente competir no Brasileiro. Porque naquela época tinha um acordo que esses barcos aí vieram para os clubes, mas a hora que a seleção gaúcha precisasse, fosse quem fosse representar, tinha o direito de pegar esses barcos. Mas acho que tinha uns 40 barcos, 30, 40. A conta que eu sei é em torno de 60 barcos. 60 barcos. Eu sei que tinha bastante barco. Eu acho que quase a mesma quantidade que a gente tem hoje. Só restou o oito esse. O oito e algum que estava na gravitaria. Um skiff e um gig que estavam para a gravitaria. Foi o que restou. A gente pegou, aqui do lado era o tanque de treinamento, que foi o que sobrou só a piscina do tanque. A gente conseguiu pegar alguns remos e jogar ali dentro. Mas se conseguiu salvar, só oito. Nós jogamos ele dentro do rio ali e com o vento ele foi parar na margem. Eu acho que isso aí foi tudo em torno de uns 20 minutos, né? Toda essa correria, toda essa coisa que aconteceu. A gente naquele pavor, a gente estava tentando salvar a sede. Claro que a gente não conseguiu. A gente não lembrou dos barcos. Quando a gente lembrou dos barcos era tarde. E não tinha acesso pelos fundos, era só pela frente. Era só pela frente. Eu sei que os bombeiros, os bombeiros quando chegaram foi só para o rescaldo, né? Apagar o que estava no chão. Foi alguém que estava passando no cais, viu aquela, disse que as chamas foram a mais de 30 metros. E chamaram os bombeiros. Naquela época os bombeiros eles tinham uma lancha que combatia fogo. Quando eles encostaram aqui foi só para... A gente correu, ajudaram eles a botar a mangueira e tal, né? Então, mas aí já não adiantava. A gente tentou, de todas as formas, ir avisar os bombeiros. A gente tentou pegar a barca, era aquela barca gasolina. E aí, naquela ânsia de fazer pegar o motor, a gente afogou o motor e não pegou mais. E tinha outra lancha pequena, que o nosso técnico morava do lado, tinha as casinhas que moravam do lado. Ele foi pegar e foi chamar os bombeiros. Mas nisso ele viu uma explosão. Que era aquele gás daqueles refrigerantes. Aí ele, pô, lembrou da família, tinha um filhinho pequeno. Ele voltou. E aí a gente só foi visto mesmo porque alguém passou lá e viu e avisou os bombeiros. Não tinha celular, não tinha nada naquela época, né? A gente estava aqui naquela coisa e aí nós começamos a fazer a contagem. Quem é que estava aí, quem é que não estava, quem não estava. Alguém se lembrou de um, né? Ah, tem o Pascoal, o Vitor Pascoal, que era um baita de um cara, um remador aqui do grupo. Eu acho que ele era o mais velho. É, o mais velho. Era o mais velho da outra. Nós éramos tudo ainda das categorias, mais jovens ainda. E que deu o Pascoal, que deu o Pascoal, morreu o Pascoal, morreu o Pascoal. Todo mundo desesperado, que deu o Pascoal e começaram a gritar, Pascoal, que deu, né? Vitor. Ali um pouquinho veio. Veio ele enrolado no lençol, lá da ponta da ilha. Na correria ele se jogou na ponta da ilha. Aí nós começamos a xingar ele. Oh, seu, não sei o que. Em vez de estar aqui junto com a gente. O maior que poderia ajudar, o mais forte. Todo mundo desesperado, achando que ele tinha morrido, né? Mas ele estava lá na ponta da ilha, né? Mas também não tinha o que fazer aqui, né? A gente tentou salvar. Mas aí foi um desespero, foi uma comoção geral no clube, né? Eu me lembro que eu fui pra casa, não me lembro como é que eu fui pra casa. Eu sei que eu fui pra casa porque eu só estava de calçã e chinelo de dedo e eu comia os documentos na mão. Eu bati em casa de manhã cedo. Eu não me lembro se eu fui de táxi, não me lembro. Só me lembro que eu cheguei em casa e a mãe apavorada, o que houve contigo e tal. E aí eu contei a história. Aí me deitei no sofá e não conseguia dormir. Aí eu acho que umas 9 horas me arrumei e vim de volta pra cá. Cheguei aqui e estava quase toda a diretoria do clube, todo mundo, né? Mas era assim, era a gente chorando. Sim. Foi uma comoção geral no clube. Por um lado foi bom porque naquela época o clube estava havendo um momento político de divisão e tal. E aquilo ali uniu todo mundo. Em pró de reerguer a sede e tal. E aí começaram, construíram esse pavilhão enorme. Eu, inclusive, na época, criticava muito pra que fazer um troço desse tamanho, um prédio desse tamanho, né? E hoje a gente tem essa sede que na América do Sul, acho que não tem ninguém que tenha uma sede como essa, né? Todos os atletas e treinadores, o pessoal que vem de fora, até mesmo do exterior, lá da Europa, que vem aqui, ficam impressionados com isso aqui, né? Realmente eu me lembro daquele momento, assim, todos se uniram. Pra reconstrução, né? Da sede. O clube fez empréstimo, teve gente da direção que botou dinheiro do bolso pra ajudar o clube, né? Inclusive, os outros clubes, né? Ajudaram com barcos, né? O que puderam, porque a gente não tinha nada pra treinar, né? E a gente, a garagem ficou improvisada onde é a carapentaria hoje. Então, o Barroso nos ajudou, teve clube do interior que nos ajudou, né? Da maneira que podia pra gente se manter treinando. Existiam umas casinhas aqui do lado. Eu não sei bem por que existiam aquelas, tipo uns... Uma era o... que eu me lembro, uma era a Secretaria de Remo. É. Era lá, mais a última. Eram três casinhas, né? Três casinhas. Uma morava... a primeira morava o técnico e depois a segunda era o econômico. Ah, é. E aí, com o incêndio, ela serviu de alojamento pra nós. O pessoal botou os lixos lá dentro, lá e a gente... A gente ficava dormindo na casinha ali e fazia o treinamento. Pegava os barcos, os barcos que tinham nos emprestado, tinham cedido e continuamos o treinamento. E assim, depois que começou a reconstrução da sede. E aos poucos, aí o clube foi adquirindo o barco dos fabricantes nacional mesmo, que na época era o Ibarra, né? E barcos modestos, mas que a gente serviu pra dar continuidade nos treinamentos e seguir, né?